MASTURBAÇÃO Gente, pelo amor de Deus, vocês vão lembrar no velório dele que ele se queimou com café? Não conhecia o texto? Asfixia, o teu erótico aumenta o prazer da masturbação e mais um... Oi, ei, ei! Vamos parar de falar de masturbação no ambiente de trabalho? É, chega! Vem o seu perfil, você vai adorar trabalhar com ele. Tá bom. Ei! A gente precisa mobilizar ela, Richard! Tomei! Eu não sei o seu perfil, não foi não é isso, rapaz. Eu me lembro como se fosse ontem. Carlinhos! Carlinhos! Gente, vocês querem lembrar no velório do Carlos, Que ele se queimou com o café? Porra, Carlos! Temos um calcanhado aqui, velho. Eu acho que ele tá vivo. Ai, me dei na janela. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão lembrar no velório do Carlos que ele gostava de... Ok. Só rindo. Eu comecei rindo. O Vitor tá salvo? Não! Eu estraguei um do ano! Gente, vocês querem lembrar no velório do Carlos que ele se queimou com café? Meu Deus, agora sou eu! Pelo amor de Deus, vocês vão lembrar no velório do Carlos que ele se queimou com café? Meu Deus, agora sou eu! Obrigado! .